No áudio anterior nós colocamos sobre o quanto que fica difícil a conversação, o diálogo, a tentativa de esplanar a forma de percepção da realidade quando você alcança um estado avançado de descondicionamento. Descondicionamento esse que se deu através de anos de estudos em cima dos textos de vários homens e mulheres que aparentemente encontraram resposta para o sofrimento humano e tentaram deixar suas falas, seus escritos. Então a gente percebeu que a compreensão, o descondicionamento, ele liberta a gente daquilo que não é real, mas não leva até o que é real. E enquanto o indivíduo está achando que o irreal é real, não tem como você falar que isso que ele tem por real é irreal. Porque aquilo ainda tem um valor para ele, aquilo ainda não foi questionado com profundidade. Então quando você passou por esse processo de observar as coisas passivamente, isso cai pelo chão. Então até mesmo aqui no canal fica difícil a conversação. A gente sempre acaba recebendo retornos que você percebe nitidamente no retorno o condicionamento do indivíduo. A crença que ele ainda sustenta, aquilo no que ele coloca as suas fichas para tentar dar um sentido para a sua existência, para tentar mostrar que tem um sentido real. Então é a mesma coisa. Fica muito difícil de você conseguir encontrar por mentes que estão vivendo esse desespero lúcido. Ou seja, quando ele não está mais esperando de nenhuma dessas conjecturas da mente, aonde ela tenta dar um sentido. O que nós vemos aqui, essa é a nossa percepção, que a gente está tentando compartilhar. Pode ser que faça sentido para o indivíduo ou não. Mas essa é a nossa percepção. Que tudo isso aí, Deus, ser um instrumento do Criador, caridade, a busca de servir a um bem maior, uma causa maior. Buscar pela prosperidade. Buscar prosperidade no quê? Nas coisas feitas por egos, para egos. Não faz sentido. Até essa ideia de prosperidade também foi observada e também foi percebida como mais uma das ilusões da mente para tentar dar um sentido à sua existência, que não foi questionada com devida propriedade. Tudo isso é causado pela mente condicionada. Tudo isso está dentro do campo da pessoalidade. A mente condicionada só pode buscar por essas coisas pessoalizadas, por essas coisas que são do condicionamento. Só que o condicionamento não liberta. Ele não apresenta o sentido real. Ele apresenta um sentido irreal, que é tido por real, enquanto o indivíduo não questiona. A partir do momento que o indivíduo observa e questiona de modo passivo, ou seja, sem qualquer forma de defesa ou preferência, aquilo se mostra como irreal. Aquilo mostra que não tem um sentido real. Mostra que o sentido daquilo era a mera tentativa de dar um sentido, mas que não dá o sentido. Então, enquanto nessa pessoalidade condicionada, a mente vai achar algo que parece, para ela, que dá o real sentido. E ela vai defender que aquilo dá o real sentido. Vai defender, inclusive, perante os outros. Para aquele que parece que o cristianismo é a resposta para o sentido, ele vai defender isso. Aquele que acredita que o ateísmo, ele vai defender isso. Aquele que acredita que é militar pela esquerda, vai defender isso quanto os da direita, que militam pelas coisas da direita. Então, essas preferências pessoais não levam à comunhão. Elas levam sempre à discussão, à discórdia, ao conflito, a um choque de condicionamentos. Então, nós que passamos por isso, vivenciamos isso, tentamos isso e vimos que nada disso faz sentido, a gente vem até aqui e coloca a nossa experiência, então queremos convencer ninguém. A gente coloca a nossa experiência, porque isso não liberta, isso não dá um sentido real, isso não sustenta o entusiasmo inicial. E a gente vem aqui e coloca. Aí, os indivíduos que estão chegando aqui, eles também estão condicionados. Se não tivesse condicionado, ele nem estava buscando um áudio desse tipo, ele não estava se dedicando a ouvir um áudio desse tipo. Então, o indivíduo chega com seus condicionamentos, é óbvio, esse tipo de fala vai lá e bate naquilo no qual ele está tentando dar um sentido para a existência, no qual ele está tentando se apoiar. E, óbvio, a mente tem medo de questionar. A mente condicionada tem medo de olhar para ver se aquilo é ou não um condicionamento, se aquilo é ou não real. Porque quando ela se vê sem nada, quando ela se vê desamparada, ela não tem essa maturidade para encarar isso que a gente chama de um lúcido desespero. Ó, não tem mais como esperar daí, está claro, está lúcido. Então, realmente, a experiência nossa de cada dia vai mostrando o quanto que isso aqui vai jogando o indivíduo mesmo, o processo de condicionamento vai jogando ele numa solidão psicológica muito grande. E, óbvio, a experiência nossa de cada dia vai jogando o indivíduo mesmo.